Eu quero o Wilton 50 na capital da resistência, Salvador Eu quero o Wilton 50 na capital da resistência, Salvador Eu quero o Wilton 50, pois com o Wilton É fé, é povo, é consciência Chega de vender nossa cidade O desemprego, a violência, tem causado muita dor Muita dor Somos a esquerda de verdade, que vem lutar Contra a velha política, na cidade do Salvador Os outros estão aí, há muito tempo Destruindo nossa história, leiloando nosso chão Nova frente socialista, negra, índia e popular Pra mudar a situação, do povo de Salvador Salvador é muito bela, tem um povo sem igual Tem mulheres de coragem, batalhando sol a sol Saúde, educação e moradia, um futuro de esperança Com o Wilton a decisão, é do povo de Salvador Eu quero o Wilton 50 na capital da resistência, Salvador Eu quero o Wilton 50 na capital da resistência, Salvador Eu quero o Wilton 50, pois com o Wilton É fé, é povo, é consciência Música Música